Bom dia pessoal, seguinte, tô começando a renovação de brindes agora, mano, vou começar a comprar outro vídeo hoje aí, mais ou menos aí, vamos passar de 10 mil reais de brindes aí durante esse mês agora que vai vir, beleza? Um mês corrido aí. E mano, é o seguinte, hoje tem maratona, vai sair entre 15 vídeos de hoje e amanhã, e mano, cada vídeo vai ter um sorteio diferente aí, beleza? Tem vídeo que vai ser 5 dolinha via gift cards, tem vídeo que é 3, tem vídeo que é 10. Gente, esse vídeo de hoje aqui vai começar com o quê? Com essa M4 aqui, Evil Diamond pouco usada, beleza? É a M4 bem massa e bem carinha aí. Todas essas skins aqui estão liberadas, vão ser sorteadas em vídeo, tem skin de 10 reais, tem skin de 50 reais, beleza? Então esse vídeo começa daqui, hoje todos os vídeos que sair vai ter uma skin dessa daqui diferente, beleza? E como faz pra você ganhar? Em algum lugar do vídeo aí eu deixei um código escrito aí, o primeiro que tirar uma print que achou no vídeo esse código, e mandar no meu privado do Discord ou do WhatsApp junto com o Trade URL, eu vou estar enviando a skin hoje mesmo, beleza? E vou postar a print lá no Discord da comprovação de entregas. Então boa sorte pra quem achar, boa sorte nos vídeos aí. São aí no mínimo 8 vídeos hoje com essas 8 skins, e os vídeos que não tiver skin vai ser código de 5, 3 e 10 dólares, você vai ser esse boné escondido aí. Então quem achar, achou, lembrando que os códigos de 5 e 10 dólares vai ser bem escondido, beleza? Então pra não ser fácil de achar, porque é um valor alto, beleza? E se caso ninguém ache, eu coloco no próximo, mas sempre o pessoal acha, né? O pessoal é bem rápido, então bora lá pro vídeo. E vamos ver quem vai ser o ganhador dessa linda M4 aqui, ó. Tem essa M4, tem essa USP, tem essa K, tem essa planta arquitetônica, tem essa Fama, isso vai ser tudo entregue hoje aí, beleza? Esse sorteio aqui pra vocês. Então, mano, o primeiro que achar, manda o Discord e o WhatsApp lá, é nóis, valeu! Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí, PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí, ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando, muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali, sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí, e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no CSGO.net. Estamos com 509 dólares aqui, mano, semana de Halloween, beleza? O site tá atualizando aqui ainda, não atualizou 100%, mas já saiu as novas caixas aí, beleza? E, mano, temos aqui a semana de Família Adams, Gasparzinho, o que é que seja esse gosto daqui? É Gasparzinho? As Bruxas de Sabá, Conte Drácula e o Halloween, né, velho? Que é a semana de Halloween. Não atualizou ainda aqui ainda, eu não sei quantos por cento de desconto tá essa semana. Creio que seja uns 30, 25 ali. Vamos, hoje a gente vai tá testando a caixinha da Família Adams de 1099, tá super interessante essa caixinha. Tem muitas skins aqui que remetem a sangue, que são as skins Autotronic, Bloodsport, que conforme tudo de vermelho aqui, ó, tem muita skin vermelha nessa caixa. Vermelho, preto e meio cor de passão de sangue, tá ligado? Então, vamos abrir muitas caixinhas aqui do Família Adams e vamos ver se tá funcionando aí, beleza? Se ela tá dando pra vocês um legal. Lembra vocês, código amigo ativo, tô entregando fix aí, tô entregando bastante brinde. Manos, ó, pode fazer o formulário aí, velho. Pegamos uma skin nova aí, uma Red Dedepatch, eita, uma Red Dedepatch aí. E, manos, ó, skin, ela é meio bonita, meio feia, não sei dizer, só pegando aí no jogo, mas é uma skin cara, começamos no Profit aí. Creio que seja uma skin nova, senão não lembro dessa skin do CSGO, e eu conheço bastante das skins que tem no CSGO. Eu tenho certeza quase que é uma skin da nova operação aí, velho. Ó, veio uma Crisome Web, uma Bloodsport agora, não foi Profit, pagou uma caixa, perdemos uma. Beleza, vamos abrir aqui esses 500 dólares da caixinha da Família Adams, vamos ver se a gente tem um Profitzinho aí. Lembrando que pra ter 500 dólares aqui no CSGO Net, é só você depositar 380. 14,95. É, faltou aí, perdemos metade, vamos ver. Perdemos metade, vamos ver o que vem agora. Duas que eu conforme de... Nossa, podia ter ficado na luva, mas duas que eu conforme... Cara, sinceramente, isso daqui vale mais que aquela luva. Vale, não vale mais... É, valeu mais que a luva, foi mais cara que a luva. Então foi Profit, mano, 160 dólares, duas que eu conforme de uma Serum. Interessantíssima a caixinha da Família Adams aí, ó, 160 dólares. Pagou ali praticamente 3 aberturas ali de 4 vezes ali, praticamente isso. E... Agora deu ruim. Agora deu ruim. Não, 75 que? Pera aí. 75 dólares? Mano, essa Mac 10 vale 62 dólares, cara. Que Mac 10 é essa, velho? É uma Mac 10... Cara, que Mac 10 Redfield? Nossa, velho, que porra... Cara, que que é isso, velho? Por que é tão caro isso, velho? Nunca imaginaria que seria tão caro essa Mac 10, velho? Vamos ver agora... Mano, veio aí 78 dólares, mais um Profitão, mais uma Mac 10, cara. Mano, God. God demais. Vamos lá, mais 4. Tá dando muito bom essa caixinha aqui, velho. Desculpa se estão soltando lá, cachorro latido, pessoal. Cachorro não tem jeito não, velho. Orbit MK... 29. Agora foi prejuízo. Vai, mais 4. Bora lá. Mano, eu acho que a gente tá num Profit muito bom, cara. Essa caixinha aqui parece que tá insana, velho. Ó, Rael Fire... Tá, agora não foi tão bom. Agora foi ruim, na verdade. 32. É, perdemos um pouquinho ali. 18, 3, 18... Cara, 41, velho. Uma 12, 18 dólares. Não faz sentido. Essa caixinha tá quebrada, mano. Cara, tem as skins baratinhas nessa caixa aqui. Já são caras, tá ligado? Ela tem duas skins... Tem uns três e quatro skins na caixa que não paga, velho. É, agora a gente pegou as skins... Ó, tá vendo essa? Quase ainda... É, foi um prejuizinho. Vai. Um P7. Agora outro prejuízo. Mais um modo rápido. Headline, Crimson, 18. Meu Deus do céu. Essa caixa tá interessante demais, cara. Essa caixa tá interessante demais, cara. Vamos ver aqui agora. Head Dead Pet, Bloodsport, Headhawk. 28. Mano, temos agora, nesse momento, exatamente 591 dólares. Começamos com 500. Estamos com 91 dólares de profit. Não só isso. Você vem aqui no CS Bonet com o código amigo. Além de ganhar 40% de bônus, você ainda ganha um brindezão garantido. Se você depositar em 350 dólares, você começaria com esses 500 por causa do bônus. Mais um brindezão de 400 a 500 reais aí com esse valor depositado. Então, mano, você já começa naquele profit insano, velho, aqui no CS Bonet. Então, tá top. Tá top demais, cara. Essa caixinha aí, ó. Caixinha da família Adam, 5% aprovada. Só profit, mano. Só profit. Pode abrir essa caixinha aí que tá agora. Essa caixinha nova que chegou aí. Então, faz o seguinte, mano. Vamos fazer um contratinho com essas pistolas aqui. Vai dar carinho, vai. Vamos colocar 10 itens aqui, vai. 45 dólares e veio pra gente 13. Foi horrível, mano. A gente vai ter que recuperar no próximo, hein, velho. Foi horrível esse contrato, velho. Contrato de 53 dólares. Tá caro esses contratos, velho. 36. Perdemos mais. Aí já perdemos 70 dólares. Vem cá, né? Pode dar ruim esse não, velho. Pode dar ruim esse não. Eu tô arriscando. Lembrando que eu tô no profit. Eu tô arriscando profit porque eu tô retardado. Nunca arriscando profit, hein. Ó, 39 dólares no contrato e veio pra gente. Só estamos tomando prejuízo no contrato. Manos, agora colocamos 74 dólares no contrato e veio pra gente. Não, não. Chega, chega, chega. Perdemos, ó. Manos, a gente tomou muito prejuízo aqui no contrato. Tá vendo? Você nunca arrisca seu profit, mano. Ó, távamos com 590. A gente perdeu 120 dólares. Tamo no profit ainda por causa do bônus. Só que a gente perdeu muito aí arriscando o profit. Por isso que você nunca deve arriscar seu profit, beleza? Então é isso, guys. Quem gostou do videozinho testando a caixa da Familiadas, aí comenta aí, mano. Caixa top. Boa sorte pra quem achou o código de 3 dólares. Como diz aí, mano. É nóis, então. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. É nóis. Se você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí, que você já começa profitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta.